Pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, espero que tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos, e ali tá o Tarly com a Miúcha, assustou aí Tarly? A Miúcha, Miúcha de vez em quando ela tem essas brincadeiras brutas, ô Miúcha, ô Miúcha, ô Miúcha, deixa aí meu irmão! Tá aqui em brincar, mas dá um rapa nela que ela para, Miúcha, aí, aí só até assim que ela vai brincar com ela, aí Miúcha tá ali apavorando Tarly, que é as brincadeiras doidas, né, mas é assim mesmo, aí tem que tomar um pouco de cuidado, né, em relação a isso, o barão tá aqui de boa, ó lá pra você ver, ó, sossega Miúcha, aí, mocinha corpa debaixo do carro, às vezes corra pra cá, Miúcha, sai, não tá deixando isso aí em paz não, bicho? Ué, sossega, amor! Cuidado, ela te derruba aí, aí gente, o seguinte, hoje eu tô aqui com uns cachorros de boa, ali atrás Tarly tá passando um surroco ali com o Miúcha, que a... Para de bater o rabo na minha cara, aí, essa questão mesmo aí de Miúcha, às vezes ela vai brincar, infelizmente, às vezes ela derruba até barão, porque ela vem correndo, a brincadeira dela tá tão bruta, porque ela vem correndo e derruba até barão, entendeu? E também, às vezes, ela vai brincar dessa forma com larica e acaba até brigando, né, e isso daí é muito ruim, mas daqui a pouco eu vou pegar um mordedor ali pra ela brincar, que ela gosta de pegar o mordedor e ela já acostumou demais com ele, então, ela vai lá chamar ele pra brincar, só que ela machuca, que ela vai, do jeito que ela vai, ela bate o corpo, às vezes bate a bunda na perna, às vezes pula, às vezes sem querer ali passa o dente, então tem que tomar um pouco de cuidado, ok? Tava querendo hoje até levar barão pra dar uma passeada ali fora, vou ver aqui como é que tá o tempo, que hoje, né, tava chovendo mais cedo, aí eu vou tá agilizando isso aí, qualquer coisa, Tarly leva uma também. Tarly, qual que você queria levar dessas aí pra dar uma passeada? Miúcha? Miúcha não, né? Larica? Angel? Angel. Aí, queria levar a Angel. Qual que você acha que é mais agitada? Miúcha mais agitada? Ó, o que você vê aí? Comenta aí, gente, na rua, qual que é mais agitada? Miúcha ou Angel? Depois ele vai ler os comentados. Então, é, passando aqui pra falar com vocês um pouquinho em relação à questão também do vídeo passado, como vocês viram, eu abri os recebidos, né, ganhei furadeira, ganhei airfryer, ganhei um bocado de coisa, né, pudim, bolo, graças a Deus, foi muito da hora. Pera aí, irmão, pera, ei. Aí, sabe como é que ela é doidona? Aí foi muito bom. E o seguinte, é, a questão mesmo do pudim que veio da Carra de Jane, veio também, é, que mais, veio um monte de salgado, veio um monte de coisa que veio de lá, gente. Não foi só a Eliana que mandou, a Andréia também lá do Japão mandou, entendeu? Então, na cartinha ali, não veio o nome, né, na hora de imprimir lá, não saiu a parte de baixo. Então, um abraço especial para a Andréia, né, fiquei sabendo só depois. Inclusive, lá mesmo na hora que Débora leu, né, a cartinha, aí não falou o nome, porque aqui não tinha, entendeu? Aí nós fomos sabendo só depois, né? Aí a Eliana ficou até um pouquinho preocupada, por causa que não tinha o nome lá, mas pode ficar tranquilo. Eliana, tá tudo certo, tá tudo bem, conversei com a Andréia. É porque na hora que imprimiu, não saiu tudo, aí a gente não sabia. Aí eu mandei mensagem para a Jane, aí Jane falou que era Eliana, entendeu? Mas tinha mais outras partes lá que também a Andréia também tinha mandado, né? Então eu esqueci de agradecer a Andréia também. Então, estou passando aqui para agradecer a Andréia e desculpa aí por, né, não ter falado o nome, né? Mas mesmo assim, ela nem pediu, ela falou, não precisa falar não, não teve problema não. Mas eu falo, eu vim aqui e falo e pedi desculpa aí, tá bom? E aproveitando também, um abraço especial para todos vocês que acompanham o canal, vocês que compartilham, vocês que estão sempre aí com a gente, né? Vocês aí que vai lá embaixo, lá na onde tem que compartilhar, compartilha, joga no Instagram, joga no Twitter, no Facebook. Muito obrigado mesmo a todos vocês que compartilham. E todos vocês também, eu vi aí, tem novos membros no canal, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um membro do canal, né? Muito obrigado mesmo, mesmo, de coração, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tá vendo, vai ficar olhando aí pra você? Já tá olhando, chamando você pra brincar. Ficou ali paradinho, olhando pra ele, esperando. Tá doidinho pra você pegar aquele mordedor pra você brincar com ela. Daqui a pouquinho você pega. Aí, gente, o seguinte, eu tô passando aqui também pra falar com vocês em relação à questão... Ela tá agitada, não tá? Calma aí, meu, calma aí, meu. Pega o mordedor lá pra você brincar com ela, ó, então. Pega o mordedor, a Lia tá lá em cima. Ela pega lá que ela vai brincar com ela, tá doidinha pra lá. Já foi lá pegar o mordedor, chegou lá primeiro que você ainda. Aí, gente, passando aqui pra falar com vocês em relação, como vocês viram aí, em relação ao título, né? Sobre uma cachorra cega, né? Aí, o rapaz começou comigo, né? Meu vizinho, em relação à cachorra que eu tenho. Uma cachorrinha cega, gente. Eu acho que é fêmea. Eu vou ver com ele se é fêmea, se é má. Ó, o barão já viu o mordedor e já tá querendo. Vai lá, corre lá. Mostra ela. Mostra ela. Corra aí, mostra. Vai tomar com essa mão, ela vai tomar. Corra pra cá, a Lia tomou. A Lia segurou. Calma, barão. O barão tá querendo o mordedor também. Aí, gente, a cachorrinha é cega. E ele tá querendo, né, pra mim poder passar alguns curmandos pra essa cachorrinha. Porém, eu nunca mexi com um cachorro que é cego, né? Pra mim vai ser uma novidade mexer com um cão cego, né? Então, pra mim vai ser uma novidade mexer com um cão cego. Não sei como que é. Ela é forte, mano. Não sei como que é. Não sei como vai ser a experiência. Comenta aí embaixo se vocês já devem ou tem algum cão que é cego, né? Ou que é a questão do manejo de um cão que não quer. Porque o cão, ele vai ter que ser todo controlado por questão sonora e faga, né? Então, ele vai ter que entender a hora que a pessoa vai ser alguma coisa. Então, a gente vai ver qual que vai ser a experiência, como que ele vai reagir. Quando você for soltar ela, você toma cuidado que ela já sai do lado e leva a pincel. Aí, era isso aí. Aí é bom você cuidar, porque a gente tem que tomar cuidado com a boca, porque às vezes ela quer lamber a boca, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o cachorro de um jeito ali, ó. A miúcha, como ela é muito agitada, né? Ó, ela é muito agitada. Aí, às vezes, ela vai vir o motor do olhão. Aí, pode acabar machucando a pessoa, beleza? E na questão, né, dessa cachorrinha que não enxerga, a cachorrinha que é cega, eu vou estar vendo aí, nessa semana ainda, em relação a isso. Então, compartilha aí, né? Deixa o like, clica no joinha, pra fortalecer, que a gente vai estar fazendo um trabalho com essa cachorra. Vambora ver o que a gente consegue fazer com ela, né? É um desafio pra mim, é um espelho muito novo. Eu nunca mexi, eu não sei nem como que mexe. Então, muitas vezes, não é a gente que ensina o cão. Muitas vezes, é a gente que aprende com ele, tá bom? E aí, vocês querem ver a questão aí da cachorrinha cega, né? Como que vai ser o manejo, como que ela vai vir até mim, por exemplo? Creio que vai ser fácil isso. Isso aí eu já tenho algumas ideias na cabeça, né? A questão mesmo, pra ela sentar sem ver, né? Pra ela deitar sem ver, né? Então, eu vou estar tentando fazer alguns procedimentos com ela, e a gente vai ver o resultado muito novo. Então, gente, é isso. Fiquem todos com a mão, mete um like, um forte, abrindo um puxãozinho de barão ali, que eu dou uma cheirada ali, e larica, né? Pode ser que larica, às vezes, é cá acima, viu? Opa! Aí é ruim. Mas é isso. Ela pegou a alça, deixa ela morder a alça. Cuidado! Aí eu vou soltar pra mim ali a Angel, já pra lavar o canil. E continua aí, vocês que assistem mais, né? A minha... Aí, Débora, agora sim, a bateria pra acabar. Ela falou que a maioria das vezes, quando eu vou gravar o vídeo, que eu falo sobre a questão da bateria, tá acabando, e realmente, tá acabando, tá piscando a minha. Não vou aqui pra gravar. Já pra poder carregar. É soltou, não? Olha! Coloca a barão pra pegar também, coloca a milha pra lá no canil. Hã? O barão pra pegar também? Preocupa não, moço. O barão é mais de boa. Põe ela no canil. Manda ela ali pro canil. Canil? Ó, canil. Vai, manda ela pro canil, moço. Canil. Segura a coleira dela, moço. Segura com força, manda soltar. Solta. Aí, solta o mordedor no chão. E raça ela lá pra dentro. Vai, leva ela lá. Pode soltar o mordedor. Aí, leva ela lá pra dentro. Fala, canil. Canil. Feixe o portão. Simples assim, é. Mocinha, deixa a barão. Aí. Aí, agora. Pode chegar aí. Pode chegar no barão, o barão pegar. Pode chegar. Fica com medo, não. Pode chegar mais perto. Aí. Aí. Pode mais pra cá. Pode mais pra cá. Aí. E lá vai. Vai dar pra ver um pouquinho. Aí vai pra ver um pouquinho. Aí é de boa, né? Tranquilo. Mas então, gente, é isso. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Pode chegar pra cá. Tá puxando um dia. Aí. Fiquem todos com Deus. Um forte barato. Vai acertar lá um pouquinho. Aí. Aí. Nem me aparece o bichinho ali. Barão, é tranquilo. Nesse momento, eu tava agora brincando. É diferente. Isso aí, aos poucos. Vai acostumando em relação. Aí, só. Agora, se você tiver tempo de uma passeada, você vai ver o barão é super de boa pra poder mexer. Qualquer coisa, você vai levar ela pela passada. Tem coragem? Um jeito aí, um forte abraço. Qualquer coisa, talvez no próximo vídeo, a gente vai ver aí, a gente vai mostrar a cachorrinha que é cega, a gente vai fazer maniche com ela. Mete um like, um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.